É verdade, mas ainda é porque eu sei Recomparado o que eu tenho Não sou apenas cego, seu amigo me encomerou Te louvarei, não importa as circunstâncias Adorarei somente a Ti, Jesus Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o Teu nome, Senhor! Ó Pai de amor, abençoe a Deus querido Que Ele nos seja perdendo todas as circunstâncias Que Ele nos seja perdendo todas as circunstâncias Meu Deus, meu Deus, abençoe a Deus, abençoe a Deus Santo, santo, santo é o Teu nome, meu Pai Sim, ó Deus, aleluia! Sim, Senhor, aleluia! Graças a Deus, obrigada, Senhor! Irmãos, a paz do Senhor, abençoe a Deus, abençoe a Deus Neste momento nós vamos para a parte, uma das partes mais importantes, ou seja, a mais importante Sim, Senhor, abençoe a Deus, a mensagem da palavra de Deus Sim, Senhor, abençoe a Deus Eu não vou tomar um tempo, a mensagem, ela é uma mensagem, quando prega, é muito longa, mas o único que eu vou fazer a brilhada Nós vamos ver em Isaías, capítulo 6 Começando pelo versículo 1, Isaías 6, versículo 1 Lembrando aquele que oferece a mensagem Que eles estariam abreviando Apenas falando o necessário Dentro do nosso tempo Porque o nosso tempo também está passando Nós temos um convite de horário É? E, para glória e no nome do Senhor Nós vamos ver o que Deus quer falar conosco Aleluia! Glória a Deus Bendito em Santa irmã e no Senhor Isaías, capítulo 6 Nós temos Salmo, que fez provérbios, cantadas em Isaías Os ex-e-sitamentos de África, cantadas em Isaías Isaías é um dos profetas maiores Um dos sãs profetas maiores Bendito em Santa irmã e no Senhor Amém? Vemos a palavra de Deus Isaías é escolhido e consagrado para a profeta No ano em que morreu o rei dos dias Eu vi o Senhor Acertado sobre o alto e subiu o trono E o seu servo E o servo elegia o templo E o servo aviso estava acima dele e cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas móveis. E clamavam-nos para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram os olhos do rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um serafim roubará-lhe, trazendo na sua mão uma casa viva, retirada o malvado na tenaz. E com ela tocou minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificada, e purificada, e purificada, e purificada, e purificada, e purificada, e purificada. Muito obrigado, Senhoras e senhores. Pode aceitar, irmãos. Prezados, irmãos, é importante quando nós analisamos a palavra de Deus, e tomamos ela como paz de fé e prática para as nossas vidas. Dificilmente uma pessoa que está envolvida com o negócio dessa vida, ela consegue ficar direcionada no projeto de Deus. A Bíblia diz, a queda inicialista para a guerra não se mete no negócio dessa vida. Precisamos trabalhar, precisamos, precisamos resolver os negócios, precisamos, mas a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas o serão apresentadas. Nós temos aqui uma coisa importante, eu poderia descrever todas as características dessa mensagem, mas o nosso termo não permite, vou apreviar o que eu já disse, mas uma coisa que eu não posso deixar aqui dizer, é que Isaías, ele era uma pessoa muito enxergada do reino de Jesus. Isaías era primo primeiro do reino de Jesus. Olha bem, uma vez que eu cumpri o primeiro, ele estava enxergado, ele estava sempre ali, com o mar de um dentro, ele tinha...